Aqui, esse... Tanto que isso é feito, eles fizeram assim. Falar sabe que eles não queriam perder a visão na casa. Se eles estivessem aqui alto, Perdi a visão na casa eu tomei. Eles abaixaram um pouquinho e não queriam fazer a barata de barata. E aí, pensaram... Se não queriam a visão na casa. Se chega aqui, ó... Se você quer ir lá de baixo, tem que bater com a flor. É, tem que ir lá e comprar. Você quer ver lá de baixo, tem que ir lá de baixo. E aí, pessoal, que eu vim aqui... Não estou de iluminação. Dicolônia, ninguém tem a rua, né? Hã? Dicolônia, acaba aqui. Aí é outro colônia. Acabou ali, é? Não, aqui acaba ali. Só tem uma casa ali, aí acabou. Aí lá é outra rua.